Hoje no Globo Repórter, as doenças do coração. O que fazer para evitar esse mal que no Brasil mata duas vezes mais do que o câncer? Você sabia que nove em cada dez infartos podem ser evitados? Sedentarismo, alimentação errada, estresse. Qual a maior ameaça ao nosso coração? E o que você pode mudar no seu dia a dia para ter um coração mais forte e mais saudável? Hoje no Globo Repórter. Hoje no Globo Repórter.